A Vivi é uma personagem que eu adoro falar sobre ela. Foi uma personagem que trouxe muita coisa boa para a minha vida. Teve uma curva bem interessante essa personagem, que ela começava mesmo mais metidinha, e aí ela ia, eu acho que entrando em contato com ela mesma. Ela vinha com toda essa pompa, que ia sendo quebrada, que foi sendo quebrada ao longo desse um ano. Era muito bonitinha a história deles. O Cadu era um menino pobre, e a Vivi é a menina rica, noiva do sheik árabe. Então, muito dessa desconstrução da personagem, dessa desconstrução da Vivi, ela se deu através do personagem que era o Cadu. Cara, eu sou o pai. Tu mandou o sheik para as Arábias e ainda ganhou o Dalí. Eu fui para o Nordeste seis anos depois. Caramba, eu estava na praia do Bumba. Parou. Todo mundo vindo falar da Vivi. Falei, meu Deus, como é que pode? Uma personagem durar tantos anos na vida de uma pessoa. Realmente, foi uma personagem muito marcante. Eu mereço ser a garota múltipla escolha, porque eu passo uma imagem de beleza, sofisticação e inteligência.